A escala de vencimento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA 2023, em Minas Gerais, começou nesta segunda-feira, dia 13. Quem preferir dividir o valor devido poderá pagar as parcelas em três meses, março, abril e maio. Já o contribuinte que optar por quitar o imposto em cota única terá desconto de 3%. Para veículos com finais de placa 1 e 2, a cota única ou primeira parcela vence neste dia 13. A segunda parcela vence no dia 13 de abril e a terceira no dia 15 de maio. Já para os veículos com finais de placa 3 e 4, a primeira parcela ou cota única vence nesta terça-feira, dia 14, com a segunda parcela vencendo no dia 14 de abril e a terceira no dia 16 de maio. Já para os veículos com finais de placa 5 e 6, a cota única ou primeira parcela vence no dia 15 de março. Já a segunda e terceira parcelas vencem nos dias 17 de abril e maio. Para os veículos com finais de placa 7 e 8, a primeira parcela ou cota única vence no primeiro dia 16, com a segunda e terceira parcelas vencendo nos dias 18 de abril e 18 de maio. Já os veículos com finais de placa 9 e 0, a primeira parcela do IPVA ou a cota única vence no dia 17 de março. Já a segunda parcela vence no dia 19 de abril e a terceira parcela no dia 19 de maio. O imposto pode ser pago em qualquer agência ou terminais de autoatendimento dos bancos Bradesco, Brasil, Itaú, Mercantil do Brasil, Santander, Cicobi, Cicrede e Caixa Econômica Federal. Basta informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores, o Renavan. Para quitar o IPVA em cota única, as pessoas podem também utilizar o terminal bancário ou o sistema online. Já para o pagamento em casas lotéricas, é necessário levar o documento de arrecadação estadual, que deve ser emitido exclusivamente no site da Secretaria de Estado de Fazenda. Para quitar o IPVA em casas lotéricas, é necessário levar o documento de arrecadação estadual,